Eu tô aqui ralando macarrão de abobrinha, você quer aprender a fazer? Eu já ralei essa daqui de abobrinha, tá bom? Agora eu vou fazer a de cenoura. Você lava ela, tira as pontinhas e depois você vem ralando, ó, e faz com esse raladorzinho aqui, ó. Tem esse lado menor e esse lado maior, eu vou com esse lado maior, mais grosso. Como eu sou canhoteira, eu tenho que vir de lá pra cá, né? Vem assim, ó. Isso, nem deu, eu tô sabendo essa mão aqui, ó. Lavei, tirei as pontinhas e vou fazer isso aqui, ó. Com a cenoura. Você pode fazer, ter uma salada bem rostosa que você faz com ela. Você pega a abobrinha, do jeito que ela tá aqui, ralada, a cenoura, chuchu, tudo os legumes que você quiser. Menos batatinha, inhame, essas coisas ainda não tem que ter. Porque tem inhame, você tem que cozinhar, né? Pra você fazer alguma coisa. Aí você pega todos os seus legumes que você ralou e você tempera, bem temperadinho. Coloca tudo, bastante limão. Ela crua, sem cozinhar, do jeito que ela tá aqui. Aí você coloca aqueles tomatinhos cereja no meio. E não precisa de nem mistura, não precisa mais. Só ele, um arrozinho, um feijãozinho tá ótimo. Fica muito bom. Aqui tem um restaurante, perto de casa, que essa salada é muito cara. Eles vendem essa salada. Essa salada, só que eles incrementam mais um pouco. Eles compram aqueles queijos de assar e cortam os quadradinhos e colocam no meio. E só por isso, eles vendem bastante caro a travessinha salada. Mas então, como eu tenho uma amiga que o esposo dela trabalha nesse restaurante, ele que faz. Então, ficou mais fácil, né? É o esposo da Alzirene Pinheiro. Ele que faz essa salada. Agora, não sei se ele faz, porque ele virou gerente do restaurante. Mas ele fazia. E eu aprendi com eles lá. Não que eu fui no restaurante, porque o restaurante fica aqui perto de casa. Mas só que é muito caro. Então, não dá pra ir. Você paga mais de 20 reais a travessinha de salada deles. Era 20, né? Agora deve tá mais. Simplesmente uma coisa ralada que você rala e tempera ao seu gosto e incrementa o queijo no meio. Fica muito gostoso. E só por isso, é vendida mais cara. Então, eu queria só que você soubesse aqui, como que eu ralo ela pra fazer macarrão dela, tá? Porque não vai ser, eu tô ralando com a minha irmã. Ó, que bonita que fica. Aí você mistura. Se você quiser a salada, você pode fazer a mesma coisa com o chuchu. Aí você faz a salada e mistura junto e tempera. Fica toda colorida. Como as nutricionistas falam, coisa colorida, né? Aí você põe o limãozinho no meio, ok? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? As duas coisas. Aqui é abobrinha e aqui é cenoura. Raladinha, beleza?